Oi pessoal, CatCV123 com mais um vídeo. E olha gente, que novidade legal aqui no bando. Olha gente, agora tem uma lojinha aqui dentro, bem aqui atrás do baú do bando. Olha só gente, tem um emblema aqui do nosso bando, do esconderijo do Willy Shadows, com o emblemazinho dele ali em cima e também atrás, tá vendo? Lá atrás tem um emblema também, viu? E gente, olha só, quando você vai visitar o esconderijo do Alpha, que é o genérico, a gente tem a mesma lojinha aqui. Só que olha só gente, a única diferença é que tem o símbolo do Alpha Grilly. Lá em cima tem o símbolo dele, que eu já expliquei pra vocês num vídeo o que esse símbolo representa, vocês lembram? Ele é o símbolo que representa o poder dele de se camuflar nas sombras. Pois é gente, e olha só o que vem de aqui gente. Olha aqui ó, os itens com esse símbolo. Esse cobertor aqui do bando Alpha, ó. Tudo que representa o Grilly. Ó gente, ó, o boné do bando Alpha. Essa faixa aqui. E também a bandeira, né gente? Que é tipo o orgulho do bando, né? Na verdade o orgulho do Alpha, né gente? E a gente também tem o orgulho do bando, olha só. Aqui na loja? Também tem, olha só gente, ó. Tudo igual, ó. Só que com o emblema do meu bando. Né? Do Grilly Shadows. Uau! Se todo mundo do bando vestisse os itens aqui igual, gente, vai ser o nosso uniforme, né? Muito legal, né gente? A gente vira até torcida organizada do Alpha Grilly. Né? Ah, e também tem aqui, gente, ó. Uma placa aqui do lado, bem aqui do lado da estátua do Grilly. Olha só. Que não tinha antes. Olha, gente, tá vendo, ó? Aqui a estátua e aqui uma plaquinha, ó. Bem do lado. Olha. Está preparado para desbravar territórios desconhecidos? Vamos destrinchar os segredos dos fantasmas pouco a pouco até que os tenhamos vencidos de uma vez por todas. Uau! Esse aqui então, né? O espírito do Grilly mesmo. Né, gente? Estudar os fantasmas, né? E descobrir aí o segredo deles para poder vencer eles. E esse é o nosso lema. Né, gente? Porque do Sir Gilmite, por exemplo, ele gosta de exército. Né? Então a tática dele, né? Seria, tipo assim, montar uma guerra, né? Todo um exército, assim, né? Para lutar contra os fantasmas. Já o Grilly, o Grilly não. Ele prefere estudar mesmo os fantasmas, né? Conhecer eles. Descobrir o segredo deles para poder vencer eles. Né, gente? Bando of a Grilly. Ok. Mas, gente, além dessa novidade, tem uma outra bem interessante. Agora, gente, pode ser um pavão? Gente! Mais um animal inédito que só tem nesse animal jam. E inesperado, né? Gente, é que inesperava um pavão. Né? Tipo, eu não compro todos os animais que lancem, né? Eu não comprei o elefante. Não comprei aqui o porco espinho. Né? Também não comprei aqui, ó, o cervo de topete. Mas, gente, esse aqui, o pavão, eu tô curiosa. Né? Então, bora lá ver, gente. Uou! Meu Deus, gente! Olha só, pavão! Ele andando! Nossa, gente, até que ele é gracioso, né? Assim, o jeito de andar, ó. Todo gracioso. Mas, tipo, gente, é um animal que eu imaginaria sendo um machote, né? Não um animal pra gente ser, né? Mas, nossa, amei, gente! Muito bonito, né? Ah, gente, e esse ano, o ano novo chinês, né? Ele é o ano do boi. Será que o Woody, ele iria colocar um boi? Ou, de repente, um búfalo? Sei lá, como um animal novo? Nem sei, gente. Comenta aí o que vocês acham. Eu pensei nisso. Mas não no pavão, né? Mas, pessoal, então deixa eu ver aqui os estilos que a gente pode fazer aqui, né? No pavão. Deixa eu clicar aqui no aleatório pra gente ver. Olha. Uau! Nossa, gostei desse. Né? Com esse padrão aqui de lua. Gostei dessa combinação, gente. Uau! Agora, deixa eu ver aqui só mais alguns itens aqui, né? Ver como é que ficam aqui alguns itens no aleatório, gente. Ficou legalzinho, gente. Isso aqui. Esse item aqui. Das estrelas tontas. Não. As orelhas de plumas. Também gostei. Pronto. Agora, eu vou ver aqui algo pro pescoço. Ficou bonitinho. Gostei. Olha, gente. Como é que ficam aqui as coleiras. Ó, esse é o amuleto aqui da floresta. Nossa, vai ser esse, gente. É meu. Agora aqui pro corpo. Parece a espada alfa. Uau! Gente! Ficou bonito. Gostei dessas essas aqui rosas. Né? Essas asas de Pegasus no cristal. Ficou interessante, né, gente? O pavão aqui com uma asa. Né? Gostei. Deixa eu só trocar aqui, gente. A cor do padrão de lua. Mudar aqui a cor. Vamos ver. Ah, ficou legal. Ficou esse rosa aqui. Deixa eu agora ver uma coisinha pra pata, gente. Deixa eu ver como fica aqui a manopla, gente. Nossa. Fica grande. Ai, não. Manopla da floresta não, gente. Olha só como é que fica isso. Gente, essa manopla é linda. Olha só como é que ela fica no pavão. Olha aí. Não, gente. Deixa eu tirar isso. Porque, meu Deus, o que que é isso? Gente, que acabou com essa manopla aqui do pavão. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ah, pode ser isso aqui mesmo, gente. Os sapatos aqui nas magórias. Ah, depois eu monto aqui um look melhor. É, então vamos ver agora as ações, gente. Olha como ficou. Então vamos ver aqui agora as ações, gente. Ó, primeiro aqui o dançar. Uau! Ficou bonito, gente. Assim, né? Com as asas todas abertas, né? Bem majestoso. Mas que dança essa aqui, gente? Gente, parece um sambinha. Não parece? Samba. Mas ok. Vamos ver, então, agora aqui, gente. O de jogar. Ó, primeiro agora aqui o de jogar. Gente! Olha! Ela abre todas as penas assim, ó. Olha como é que fica grande. É igual o pavão faz. Mas, nossa, fica muito lindo. Olha! 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 Uau, gente! Amei! Agora aqui o saltar. Ela meio que bate um pouquinho as asinhas, né? Tentando voar. Agora a gente vai se sentar. Olha que fofo, gente! Ai, gente! Muito bonitinha. Agora aqui eu dormi. Gente! Ela dorme com a cabeça virada pra trás, ó. Ela dorme com a cabecinha encostada nas penas de trás. Olha, gente! Ai, gente! Eu amei! Ai, gente! Muito lindo, né? Então, esse aqui é o novo animal do Animal Jam. Olha o pavão! Então, ok, pessoal. Espero que tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E me diga o que você achou dessas novidades. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo! Aê!